Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês sobre o ebook Aumento Absoluto, tá bom? É um ebook aí para te ajudar, tá bom? Então eu vou dar algumas dicas aqui sobre o ebook e também no final quero dar um alerta, então assista esse vídeo até o final, ok? O Aumento Absoluto é um ebook para aumento peniano, então você sofre aí, está achando que o seu pênis é pequeno, então você quer ter um crescimento aí de até 5, 6 centímetros nele, o ebook ele foi feito para você, tá bom? Nesse ebook você vai encontrar aí várias técnicas, vários exercícios que você vai fazer, você vai aprender ali como fazer e você tem que fazer esses exercícios todos os dias para ter o resultado esperado aí, tá bom? Você como eu disse vai ter um aumento de 5 a 6 centímetros aí, mas depende muito aí de homem para homem, não vai ser sempre 5, 6 centímetros para todos os homens, tá bom? Então varia aí de homem para homem. Outra coisa é que são exercícios 100% naturais, então não vai ter nenhum químico, você vai conseguir o aumento aí do tamanho do pênis de forma natural, tá bom? Agora o alerta que eu te falei no início do vídeo é que tem muitos sites dizendo que vende o ebook original e é uma falsificação, é uma réplica, tá bom? Então se você quer adquirir o aumento absoluto original, eu estou deixando o site oficial aqui na descrição, clica lá e adquire por lá para você ter certeza que vai estar comprando o ebook que realmente vai te ajudar e que vai te dar o resultado esperado, né? Você comprar uma falsificação aí e pode não te dar o resultado que você quer. Então se você quer realmente o aumento aí no tamanho do seu pênis, quer adquirir o aumento absoluto, estou deixando o link aqui na descrição, clica lá, conhece se você ainda não conhece, você vai ver que já tem depoimento de várias pessoas e realmente vai te ajudar, tá bom? Então a dica era essa, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui se o ebook te ajudar, não precisa ter vergonha, tá bom? Comenta aí se ele te ajudar. Então a dica era essa, tchau, tchau!